E do Rio de Janeiro, a gente vai direto fazer conexão com o canal Terra Viva, nossos parceiros nas notícias do agronegócio, porque o João Caires já está chegando por aqui para trazer mais detalhes para a gente, né João? Porque a gente vem falando desse período aqui de altas históricas e no meio disso tudo o preço do cacau caindo na bolsa de Nova York. É por conta de estoque, o que você traz para a gente de detalhes? Bom dia! Bom dia, Rê! Bom dia também que acompanha o Band News TV. A queda que aconteceu na bolsa de Nova York foi de mais ou menos 5,30%. Isso porque voltou a chover no oeste da África, onde estão os países que mais produzem cacau e estavam sofrendo com uma seca muito forte. Problemas então de seca no mundo inteiro. Assim, as estimativas para a colheita global para a safra 24 e 25 ficaram menos pessimistas e melhoraram um pouco o humor do mercado em relação então a essa questão do cacau. O estoque da fruta, o estoque global do cacau ainda está no menor patamar dos últimos 45 anos. Então os preços do chocolate, por exemplo, ainda devem seguir altos, mesmo com essa melhora no humor do mercado. E até a Páscoa do ano que vem aqui no Brasil já deve ser afetada, segundo o que alguns especialistas acreditam. Então, além do preço do chocolate, quem procura por produtos feitos de chocolate, o sabor de chocolate no mercado, deve então encontrar composições que incluem menos cacau, porque as empresas estão tentando reduzir os custos de produção e não repassar esses custos para os compradores. Então, eles vão inserir outros ingredientes nas misturas. Então, as pessoas precisam ficar de olho e ter atenção naquilo que elas vão comprar, porque os preços vão subir e as empresas vão começar a buscar alternativas para baratear os produtos, pelo menos ou para não aumentar ainda mais aquilo que as pessoas encontrarem no mercado. É, João, resta saber se a gente vai gostar, né? O consumidor ali, no final, se vai gostar mesmo desse gosto, de como que vai ficar ali faltando um pouco mais do cacau. Não está fácil, não. Essa semana foi o melão, agora o cacau. A gente está esperando por boas notícias, hein? Quando tiver, por favor, traga por aqui. Obrigada, João. Obrigada, João.